Um assunto que ficou com uma manchete principal quase todo o dia de hoje, um assunto que foi apurado pelo jornalista Flávio Costa, que é repórter e colunista aqui no UOL. A Igreja Universal obriga pastores solteiros a entregarem extratos bancários. O Flávio está conosco para contar os detalhes dessa apuração. Flávio, bem-vindo. Boa noite. Bom, é algo sério, quer dizer, investigar a situação financeira por completo dos pastores na hierarquia da Igreja. Já teve alguma repercussão? Isso, Flávio? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Raquel e Cris. Minha câmera está... Agora sim, agora ajeitou. Agora foi. Me perdoem. O que se sabe, Diego, depois da publicação da nossa reportagem, houve uma reunião convocada pelo Renato Cardoso, que é o gênero de Macedo, para avaliar e tentar descobrir como é que nós descobrimos essa informação. Eu conversei durante a última semana com alguns pastores da Igreja Universal, que se diziam pressionados e coagidos a assinar um documento e que eles se comprometem a ceder os extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos dois anos, além de apresentar uma lista de bens para a Igreja. E aqueles que se recusavam, questionavam essa exigência da Igreja, eles estavam sofrendo, como eu falei, coação e pressão. E uma pressão até para abandonar o posto de pastor, descer na estrutura da Igreja. Essa medida da Igreja Universal vem acontecendo nos últimos meses, desde o final do ano passado, pelo menos. E esses pastores são chamados para uma sala reservada nos templos da Igreja Universal. É apresentada a eles essa declaração. Eles devem assinar e entregar para a pessoa que os convocou. E eles não podem levar uma cópia e nem é dito a eles o motivo, a razão para que a Igreja peça esse tipo de coisa. Você chegou a entrar em contato com a Universal, né? Acho que a Raquel tem uma pergunta também. Fala, Raquel. Parabéns pela reportagem, Flávio. É impressionante. Agora, essa entrega dos extratos bancários, se você puder esclarecer para quem está nos acompanhando, para que eles fazem isso? Para ter um controle de quanto essas pessoas ganham, se eles estão desviando, eventualmente, algum dinheiro da Igreja? Qual é o objetivo? Você tem alguns motivos que estão sendo alentados para que a Igreja faça isso, né? Primeiro, como você falou, o controle financeiro da vida desse pastor. A gente tem que lembrar que na Igreja Universal, o pastor é uma pessoa essencial para a arrecadação do dízimo. O dízimo, digamos assim, é uma questão central na liturgia da Igreja Universal. Então, o pastor, inclusive, para que ele possa ascender na Igreja, é avaliada a capacidade dele de arrecadar dízimos. Então, assim, isso é um fator de avaliação da conduta desse pastor. Ultimamente, a Igreja Universal tem tido alguns problemas com pastores que se separam das suas companheiras. E essas companheiras exigem uma divisão dos bens. Mas isso não é explicado para os pastores. E a gente não sabe ainda, é uma coisa ainda que é preciso apurar, o que é feito com esses dados, para onde vai esses dados, se isso fica no sistema da própria Igreja Universal. Mas, obviamente, é uma ação de atitude de controle financeiro da vida desses pastores. Perfeito. Deixa eu complementar essa pergunta. Prazer, Flávio. Que bom te ver aqui. Parabéns também pela reportagem. Eu queria que você desenvolvesse mais um pouco o ponto dos solteiros. A Raquel começou perguntando, mas acho que a gente podia falar um pouco mais sobre isso. Por que os solteiros? E também, na sua matéria, você diz que os pastores, eles passam a receber um salário, depois que assinam esse documento, de dois mil reais brutos, é isso? Sem considerar os descontos. Depois ele vai se tornar bispo. Isso, é esse dinheiro que eles estão... A Igreja quer saber se eles recebem outros ganhos? O que você consegue, já conseguiu entender da sua procuração? A gente sabe, assim, que todos os pastores que estão solteiros nesse momento na Igreja Universal, ou estão prestes a casar, estão sendo chamados, convocados para assinar esse documento. Inclusive, suas noivas também. Então, assina o pastor e assina a noiva também. Então, a noiva também tem que entregar os estratos bancários e faturas de cartão de crédito, além de uma lista de bens. A Igreja pede que, se esse pastor não conseguir o extrato, digamos assim, pelo Internet Bank, que quando ele for na agência, ele não diga, não revele que é a Igreja que está pedindo o extrato. Me parece, até esse momento, que eles estão tentando controlar o fruto financeiro desses pastores antes do matrimônio, para fazer até uma comparação entre o antes e o depois. Mas ainda não está claro, ainda, Cris e Raquel, toda a motivação da Igreja por trás disso, né? Por que eles estão fazendo esse tipo de coisa? O que se sabe é que eles querem fazer um controle financeiro desses pastores, né? A questão dos dois mil reais, na verdade, é o seguinte, quando você entra na Igreja, você passa por algumas etapas, né? Na Igreja Universal, né? E você se torna um colaborador, faz um curso de formação, depois você é considerado obreiro, que é uma espécie de auxiliar do pastor, e aí você, a depender de alguma avaliação, você se destaca, e aí você é chamado a fazer um curso de formação de pastor. A partir do momento que você termina esse curso, você se torna um pastor remunerado pela Igreja, né? E aí a quantia inicial gira em torno de dois mil reais. Então, o salário que esse pastor tem, que aí tem uma gradação, né? Os pastores mais antigos recebem mais, mas é um salário inicial, né? E a Igreja justamente quer saber, por exemplo, se, pelo Capurei, né? Se algum dinheiro que é recolhido pelo dízimo não está passando pela conta desse pastor, né? Tá certo, Flávio. Para evitar também que esse dinheiro se desvie, né? Exato. A gente vai continuar acompanhando. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Um abraço para você, meu amigo. Até. Obrigado, Arthur.